E salve família, começando mais um vídeo aqui na mansão Space Teens. E família, hoje de menor, resolveu fazer o que de menor? Levar a Bélia, pra dar uma olhada na praia. Tomar o açaí. Vamos lá chamar ela? Bora. Ô de casa! Não é bater não! Ô de casa! Já tava esperando, já. Vamos tomar o açaí, ele tá te convidando pra ir tomar o açaí. Você quer ir, Bélia? Vamos. Vamos? Aqui, agora a gente vai olhar. Eu te convido pra ir tomar o açaí. Agora, vamos lá pedir pra alguém levar a nós, vamos. Salve família, qual aqui, velho? Família, chegamos por aqui já. Primeiro a gente vai comer o açaí, tá ligado? Pegar o açaí lá pra praia, tá ligado? Já chegamos aqui no centrinho, trouxeram a gente aqui. A gente vai pegar o açaí, ligar pra lá e vai ficar. E aí, você não está de mão dada, você está abrigado? Não, é porque ela acordou de bicho do mato. Ela acordou de bicho do mato? Ela acordou de bicho do mato. Eu tô cheio de dor nas costas. Já acordou, vindo, querendo me meter a porrada. Eu não entendi nada. Porque você ficou até tarde na festa, vamos ser sinceros, né? Você ficou mó cota lá na festa. Aí você não quer que ela fique brava com você. Né, Beli? Eu não fiz nada de errado. Eu fiz o balcão de errado, fiz. Eu nunca quero. Ela tá brava. Eu vou pedir só a sorvete. Entra essa máscara. Entendido. Aí daqui, né, vai lá pra praia? Vamos. Vamos lá pra praia, a gente vai mostrar pra ela os lugares, né? Bonitinho, lugar praia. Tá ligado, bora. Espera lá pedir o sorvete dela. Vou pedir uma açaí, vai ser eu pedir o seu. Ah, era. Vai lá pra praia? E assim, Dina, pra te fazer umas perguntinhas bem rapidinho pra fazer tudo, viu? A gente vai me responder, certo? Sim. Como que você e a Isabelle começaram a se conhecer? Ah, mamãe, foi assim, deixa eu te explicar. Foi assim, foi assim. É que foi assim, né? Calma. Foi assim, foi assim, foi assim. Esqueceu? Tá esquecendo, Dina? Não, agora eu vou te dar. Esqueceu? Não, antes da Isabelle, ele esqueceu, eu acho que a data é que vocês começaram a se conhecer. Ou não? Ele é um palhaço aqui, moleque. Foi quando vocês começaram a se conhecer? Não sei o que mei. Não sabe? Não lembro. Vai faz o quê? Um mês? É. Acho que... Entre um mês vocês começaram a se conhecer. E ele quer te levar na praia, eu ainda acordou, então ele vai dar, velho lá. Vai lá e vai levar. Hoje? Hoje? Você não vai querer esse? Ah. Tem de abacaxi, banana, manga, pêssego. Manga, manga, pêssego. Tia, eu vou te conversar no Japão e no Japão. É isso. Você tava onde, velho? Você chegou depois? Eu tava aqui, tá. Pra mudar? E você, do menor? Eu tava lá, o Largadão. Largadão. O que que o Caio achou disso? Ah, ele não falou, mas eu tô. O que o Caio achou? Pelo menos aí não. E o Batacé? O Batacé é bom. O Largadão. O Silvio, né? O Açaí já tá fazendo, família. Nós vim aqui, nós pegamos um Uber mesmo aqui, agora a gente estamos indo pra praia. Esquece, fica bem ligadinho, que quando a Açaí voltar eu vou pegar e já volto. Melhor, você deixou ela aí pegar? Ah, não. Ela é porque ela foi mais rápida que eu só que eu jogou. Ele tá jogando. Ela levantou e foi pegar a Açaí dela e não conseguiu. Hoje eu não pedi a Açaí. Foi o que que você pediu hoje? Sorvente. Nossa, a Açaí? Não entendo. Eu tô enjoada, porque eu tô sendo a semana do documento. O documento, meu. A muita coisa do documento, né? A mulher é bagulhosa. Não, eu saio lá. Saiu lá, eu saio lá. Qual que é qual? Esse é meu. Não, não, não. Não, eu saio lá. Cadê a Bébrica? Olha lá. Caraca, mano. Nossa, olha. Essa Açaí já gostou. Isso aqui é creme de banana, sabia? Não, eu saio lá. Creme de banana. Não é sorvente, garapujá. Aqui, ó. Muito gostoso, você vai sair daqui. Ai, é tão da hora gastar o cartão da minha mãe. É muito fofo. É porque não é o meu dinheiro. Eu tenho o cartão, já. A minha mãe disse que não vai fazer o cartão pra mim, mas eu vou pedir pra você. Por que eu não quero fazer? Porque eu vou gastar à toa. Não. Não tem jogo. É porque eu não sei cuidar do meu dinheiro, entendeu? Eu sempre ganho. Caraca, você pode tentar receber no YouTube. Manda fazer o cartão pra você. Verdade. Você mesmo pode fazer. Não? Vou passar a senha do meu cartão, tipo, mas três. Por aqui, a gente vai dar uma olhada na praia. Esquece, filho. Família, estamos partindo lá pra praia agora. Pra aquele pique. Então, quando a gente estiver chegando lá, família, a gente volta pra vocês. Só bora. A família já chegamos. Chegamos aqui na praia, naquele pique, naquele picão. Você tá naquele picão ou naquele pique, irmão? Naquele picão. Tá ligado. Naquele picão. Agora, agora, na cavidade da mão. Agora, na cavidade da mão, tá aí, viu? Ela pegou a mão aqui do nada. Eu sou ele dele. Ele que pegou a minha mão. Ó, só uma cuidado pra levar essa rua ali, ó. Fala pra ela. Olha pro lado, olha pro outro. Olha pro lado, olha pro outro. Olha pra ventania, mano. Olha pro lado, olha pro outro, mas não olha pra ninguém. Aí eu vou voar, vou voar. Vou voar. Olha a ventania, família. Família, você é magrelão. Magrelate com uns 15 quilos. Qualquer jeito que bate, eu vou. Ah, a gente tá no meio da rua, você já percebeu. Bora atravessar, bora atravessar. Tá, mano. Dá, mano. Olha o carro, olha o carro, olha o carro. É muita areia. É muita areia. Família, passei um... Pô, tá aí. Então tá aí, mano. Ó, não tá aqui, não. Banco, banho, banho. É, faz cena de filme, faz cena de filme, eu tenho um olho de frio, vou deixar de falar, Isabelle, vou fazer uma declaração, eu tento, eu tento explicar meu amor por você, mas é inexplicável, é uma coisa que não se explica, explicando, já explicando, mas é inexplicável, que ninguém sabe explicar, o amor que eu sinto por você é de fora do bem, é de fora da alma, é de fora do chão, não sei nem porque estou falando do chão, mas é de fora também, mas Isabelle, I love you, eu te amo, eu te amo, meu amor por você, é igual caatinga de furico, nunca, te amo, te amo, parece filme, não parece, aquele filme lá, Titanic, Titanic, parece Titanic, tipo, é na minha opinião, o navio, é na minha opinião, Olha isso, já vamos, né, porque tá muito fio, já bora, porque tá muito fio, bora também, né? Vamos, família, já chegamos, e aí, Dimenó, quem, quem, quem é, e aí? Ela tá com o açaí, o que você achou do seu passeio? Achei muito bom, e você, Isabelle? Muito maneiro, olha lá, já quer pegar o meu açaí, dá lá que eu tô com ela, então parece que foi maravilhoso. Mas ela já não comeu o seu açaí? Já. A Miriam chamou nós pra comer bolo agora, agora nós tá chamando, é o hype, é o hype, família, é o hype. Ela já quer comer bolo, o Gordão da XJ tá ali, fazendo, o que o Gordão tá fazendo ali? Falando com as crianzinhas ali. Que criança, não tem criança aqui, tá maluco? Tem uma criança. Tem, tem, vamos lá, vamos lá. Hoje nós não ia num passeio ali, que eu fiquei sabendo que nós ia? Vamos atrasar, vamos, vamos apressar o pai pra nós ir? Bora. Apressar eles? Bora. Vamos lá, vamos lá. Agora? Agora. Não, mas a Miriam vai pegar o bolo. Assim que ela pegar o bolo, a gente já volta pra vocês. Aquele pique, família. Família, acabamos de pegar o bolo, mas a gente já vai finalizar por aqui, família. Vamos iniciar o passeio pro próximo vídeo, tá ligado? Pra trazer mais vídeo pra vocês naquele pique. Vamos comer aquele bolo gostoso agora. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no seu like, deixe seu canal. Tô aqui com a minha amada naquele pique, esquece. Meu pai tá apaixonado agora. Vai naquele pique, família. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações pra recomendar os vídeos. Aquele pique. Tamo junto. Diretamente. Manção Space Team.